Direto de Brasília, Política e Economia. O comentário de Gustavo Duvali. E agora vamos a Brasília conversar com Gustavo Duvali, nosso comentarista de Política e Economia. Olá amigos, confirmando o bom momento que vive a economia brasileira, o IBGE divulgou o resultado do setor de serviços na última terça-feira. E do varejo ontem. E ambos vieram com resultados bem importantes e surpreenderam os analistas. O setor de serviços cresceu 1,7% no mês passado, sendo que a projeção dos economistas era de 0,8%. Ou seja, quase o dobro. E o setor de serviços é importante porque ele emprega quase dois terços da população brasileira. Então, se aconteceu isso no ponto de vista do serviço, sem dúvida nenhuma, é extremamente importante para a manutenção dos bons momentos que vive a economia brasileira. E o importante é que a alta foi discriminada. O setor de transporte cresceu bem, 1,8%. E o setor de informática e comunicação, que cresceu 12%. Então, tudo isso nos leva a confirmar que, do ponto de vista da pesquisa de emprego nos serviços, o crescimento foi significativo. Já ontem, foi divulgado os dados do varejo. E, novamente, surpreendeu. No primeiro semestre de 2024, em relação ao mesmo período de 2023, o comércio varejista acumulou um crescimento de 5,2%. E essa foi a taxa positiva durante todo o ano. Ou seja, então, tudo isso, isso apesar das vendas terem caído um pouco no mês de junho, revelando que, no restante do semestre, o crescimento do comércio foi significativo. Esses dados, como eu disse no início, vão fazer que o resultado do PIB, que sai amanhã, o IBCBR do Banco Central e o monitor da Fundação Getúlio Vargas, deverão subir cerca de 0,5% beneficiado pelo avanço das famílias e pela recuperação dos setores mais atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Enfim, vamos ver amanhã qual vai ser esse resultado. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço a todos e até a próxima.